Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade Deixa eu falar uma coisa que eu acredito que você vai se identificar Eu amo as coisas do nosso Amazonas, de verdade Eu amo a nossa música, a culinária, com as comidas de rua, as feiras, os peixes Ah, esses peixes Enfim, eu amo a nossa cultura e tudo que é tradicional Mas tem uma coisa que eu curto demais e que é da nossa terra É o Guaraná Tuxaua, 100% Guaraná do Amazonas O Tuxaua combina com tudo que é nosso Ele vai bem no almoço, em família, com aquele tambaqui assado Hum, show de bola Ou no lanche da tarde com o xisca boquinho E combina até com aquele passeio na orla da Ponta Negra Hum, ah, aquele pôr do sol Que só a gente que mora aqui sabe como é que é, né? Tuxaua mais delícias da nossa terra Guaraná se bebe assim Tuxaua ainda possui dois sabores O tradicional que é mais escuro e encorpado E o champ que é mais claro e suave E você encontra o tradicional nas embalagens PET 2 litros, 1 litro e meio e 250 ml E o champ em PET 2 litros, 1 litro e meio, 250 ml e lata E tem lata de 350 ml Presta atenção Nos melhores mercadinhos do seu bairro Nas tabernas, nos supermercados, nos lanches Tuxaua, Guaraná se bebe assim Olha só Hum, saboreie o seu, viu? Porque eu já garanti o meu Pega aqui o meu Tuxaua Pessoal, não deixa nem eu tomar o Tuxaua Não deixa nem eu comer a comida da Ed Olha ali, ó A Ed ali, ó Isso aí já é o Carlinhos Dá o meu Tuxaua pro Carlinhos, dá? Porque eu tenho que terminar o programa E vou voltar a tomar agora o meu Tuxaua 12 horas e 6 minutos Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da Comunidade A gente muda de assunto, sai daqui da capital, vai lá pro interior Em Parintins, os moradores da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Zona rural lá do município Denunciaram um crime ambiental Alguns barcos estão praticando pesca irregular em um lago da comunidade O Tadeu de Sousa traz as informações pra gente direto de Parintins Aqui pra tela do Agora Tadeu Alô Márcio, alô amigos do Agora Nós estamos aqui na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Do Paraná de Parintins, do meio Distante cerca de duas horas de barco da sede do município É que está havendo uma grande devastação Num dos lagos aqui da região Os moradores estão indignados pedindo providências em relação a essa situação O Lago do Cumprido é este Uma reserva ambiental da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Zona rural de Parintins O lago está sendo depredado e ninguém toma providência O programa da comunidade esteve ontem no local e ouviu os moradores Eles pedem providência das autoridades ambientais O presidente da comunidade, Otamiro Farias, denunciou a pesca criminosa Os invasores, tanto no Lago do Cumprido como no Lago Grande Eles estão invatindo de forma indiscriminada Então a gente não pode fazer nada Porque quando a gente chega lá os caras ainda ficam ameaçando a gente Então a gente já sente uma retranca de ir lá E eles ficam de uma forma agredindo com palavras Então a gente já fica de uma forma meio tímida De fazer o trabalho no lago que a gente fazia Grandes arrastadeiras no lago todos os dias Nossa reportagem esteve na Secretaria de Meio Ambiente Que prometeu uma nota Esclarecendo a posição da pasta em relação ao Lago do Cumprido De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora Obrigada Tadeu de Souza É imprecedível a fiscalização nesses casos Olha como está seco, olha como a vazante está castigando já o pessoal do interior 12 horas e 8 minutos Olha só, vamos agora falar de geração de emprego Atendimento no Cine Manaus, a Zona Leste Recebe cerca de 3 mil pessoas Para concorrer a 114 vagas disponíveis de empregos Olha só que boa notícia A gente vai trazer agora como é que estão sendo essas vagas E o atendimento, porque estão sendo distribuídos em dois dias Então você que está acompanhando o programa da comunidade Sabe que agora tem vaga de emprego Então prepara o currículo Prepara tudo isso aí para você poder ocupar uma vaga de emprego Porque terminar o ano empregado é bom, viu? Luiz Rodrigues foi lá conferir tudo e traz os detalhes para a gente Luiz É isso mesmo, Márcia Nós estamos aqui no Shopping Filipe Dau Onde neste momento está tendo atendimento aqui no Cine, né? Vagas de empregos aí São mais de 3 mil pessoas neste momento aqui no Shopping Filipe Dau 1.100 receberam as fichas para receber o atendimento nos dias de hoje O que que acontece? Não era esperada essa quantidade de pessoas Segundo a dona Letícia Mesquita, que é a diretora aqui do Cine São previstas pelo menos 600 pessoas todos os dias em atendimentos normais Essa quantidade de pessoas foi devido às oportunidades de empregos Dadas vagas em abertos aí Que são de 114 vagas para atendimento aí Que são vagas para o distrito Que é onde o amazonense já tem uma certa experiência Então, neste momento nós temos aqui dentro do Shopping Filipe Dau 1.100 pessoas Lá fora tem mais ou menos 2 mil, Márcia Tem muita gente aqui no local E nós vamos tentar falar agora com algumas pessoas aqui, ó Esse pessoal aqui foi o que já recebeu a ficha E que já vão entrar para receber o atendimento Nós vamos ver aqui, eu falar Olá, bom dia Bom dia Como a senhora se chama? Joyce Winnie Dona Joyce, a senhora chegou aqui que horas? Eu cheguei aqui por volta de 10 horas da noite de ontem 10 horas da noite de ontem E a senhora busca a oportunidade de emprego em qual? Em qual é a área? Eu busco o primeiro emprego por enquanto O seu primeiro emprego a senhora tem quantos anos? Eu tenho 21 21 anos Nunca trabalhei? Nunca trabalhei porque a maioria das vagas que tem Tem que ter tudo experiência E não dão experiência para a gente Aí fica difícil E a senhora está com mais quem aqui? Eu e um grupo de amigas De amigas Tudo na mesma idade Mas há quanto tempo que a senhora está procurando? A primeira vez que a senhora vem no cine? Não, não é a primeira vez Já fiz um cadrasto E agora eu estou de novo aqui A senhora disse que está desde as 10 horas da noite aqui? 10 horas Eu fui para o cine do São Geraldo Lá chegando lá Estavam dizendo que estava sem sistema E mandaram a gente vir para cá Então a gente chegou aqui por volta de 10 horas Mas a gente saiu de casa 7 horas para tentar uma fila dessa E a senhora está com a ficha já? Já, sim, estou com a ficha Vai ser atendida hoje? Espero ser atendida, né? Quer arrumar seu emprego, né? Com toda certeza Porque está muito difícil hoje em dia Então boa sorte para a senhora Vai dar tudo certo Então é isso, Márcia A história aqui da dona Joyce Ela não é a única Tem gente aqui que madrugou Tem gente que ficou aqui desde as 10 horas E tem gente que chegou mais cedo também ontem Mas segundo a dona Letícia Mesquita A garantia de você chegar cedo aqui Não é a garantia que você vá conseguir um emprego Até porque tem algumas especificações, né? Você tem que ter os cursos aí paralelos Para que você possa concorrer a esta vaga, né? Então é assim Essas vagas aqui que são distribuídas 114 Alguma das pessoas já receberam as fichas para serem atendidas hoje E vai ser o sentimento seguido também amanhã e depois de amanhã Devido a quantidade de pessoas aqui no local Márcia, nós voltamos com você Obrigada, Luiz Mas pelo menos é uma esperança que surge no fim do túnel, né? 12 horas e 11 minutos Olha só, a Patrícia de Paula ainda há pouco trouxe para a gente a denúncia da comunidade Que vinha lá do Petrópolis Pois ela rodou a cidade e foi lá para o bairro Grande Vitória Lá tem 7 anos que os moradores da comunidade Gilberto Mestrinho reclamam Eles não aguentam mais ter que conviver com o lixo também Lá no Grande Vitória E eles ligaram para a gente Mandaram aí um WhatsApp para o nosso número do WhatsApp Que está conectado com você, que está aí do outro lado Para poder fazer essa reclamação E claro, nós fomos até a comunidade E você acompanha agora na reportagem Olá, Márcia A todos os telespectadores do programa agora Estamos na comunidade Gilberto Mestrinho Que fica aqui no bairro Grande Vitória Na zona leste da cidade E é uma vergonha passar por uma rua como essa Conhecer tanta gente bacana na rua Tantas pessoas maravilhosas que vêm para a porta Quer falar e de repente ver essa situação De tanto lixo Eu nunca estive numa rua aqui Para fazer aqui para o agora Para mostrar que é a matéria no agora Com tanto lixo na rua Aí eu fico imaginando Como é que essas pessoas ficam aqui desse jeito, hein? Como é que a pessoa passa por essa rua Fica aqui nas suas casas Querem almoçar Querem conversar Bater um papo E de repente está aqui Além desse cheiro que fica na rua Toda essa lixarada Que coisa mais difícil Ir bem na frente da sua casa Lindalva Que lixarada é essa frente da tua casa, Limão? Isso foi ano passado Quer dizer, na época das eleições Eles passaram realmente dizendo Que era para a gente botar o lixo para fora Só que foi nas outras ruas Tudo e aqui não passaram Aqui nessa rua Para a outra rua ali Quando está com problema Passa os ônibus por aqui Tudo e não tem como Não tem condições Olha aí Além do lixo, né? Olha só como está essa situação aqui da rua Deixa eu falar com essa moradora aqui Vem aqui para frente Vem aqui comigo Falando agora Com certeza a gente vai conseguir Aí vamos buscar Uma solução para essa rua Mas como é que é para a senhora Viver e conviver com essa situação aqui? Difícil, né? Meu marido Ele tem uma Kombi Aí quando ele chega Mostra que é difícil para ele entrar aqui Por causa desse lixo E outra que prejudica até a saúde da gente, né? Que dá mosquito Dá bicho aqui nessa rua Que está demais feia Deixa eu passar aqui Deixa eu ver aqui a outra Olha, aqui a Maria Vem cá, Maria Essa Maria com esse chapéu aí Que já está lembrando aí A time de futebol A Maria que fez a solicitação aqui Da nossa equipe Para que pudesse passar aqui nessa rua E dar uma verificada Você mora quanto tempo aqui, Maria? Uns 10 anos E há 10 anos Como é que é essa tua rua? É desse mesmo jeito? É, sempre é buraco Os ônibus passam Caminhão aí faz mais buraco Aí os pessoal jogam lixo Aí fica horrível Que coisa feia a situação desse lixo aqui Que que é isso aqui, Maria? É horrível aí Porque era para passar um tirão Não passou, né? Aí ficou esse lixo aí Quanto mais tempo Mais vamos fazer O Natal vai passar feio Para ser retirada aí Ai não, não faz isso não Porque vai estar no programa agora E olha, vai bombar essa matéria Aqui no Agora Que é para resolver logo essa situação Obrigada Deixa eu só ver aqui com a tua vizinha Qual é o nome da senhora? Edilene Edilene, você é calminha assim mesmo, Edilene Tá com raiva não desse lixo aí Vem para cá, Edilene Na frente da tua casa Edilene, como é que é? Porque o que os moradores estão falando Não é só questão do lixo Mas essa água empoçada Os buracos já estão assim No meio da rua Além desse cheiro Além do lixo na frente de casa Ninguém merece estar com esse lixo Aqui na frente, né? É verdade Eu tenho limpado sempre A frente da minha casa Só que não adianta, né? Porque fica esse lixaral aqui E a gente já pediu para ele limpar Mas eles não vêm, né? Só promessas? Só promessas E nada para cumprir, né? E a gente está esperando Porque também Além de Ser os matos e mais os lixos Aí os Acho que isso aqui pertence aos moradores, né? Também para fazer a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte, na verdade, né? Vem cá, meu amor Vamos terminar aqui contigo Vem cá Cadê o chapéu, né? Ah, a Maria tirou o chapéu Porque ela queria terminar essa matéria Maria Eu gostaria que você aproveitasse agora Em nome de toda a comunidade Aqui do Gilberto Mestrinho Da comunidade Gilberto Mestrinho Que fica aqui no Grande Vitória Que você fizesse uma solicitação Para que alguém pudesse passar aqui Para que venha aqui o poder público E possa resolver De uma vez por todas Essa situação de vocês Pois é, tem que vir, né? Resolver Senão o nosso Natal vai passar horrível, né? Já basta as coisas Outras coisas que acontecem Com a rua feia desse jeito Aí não dá, né? Aí não dá, né? Muito obrigada Eu quero aproveitar e agradecer a você, Maria Pela confiança que você tem No programa agora Na TV em Tempo Na SBT Brasil Essa emissora que sempre está despontando aí E um programa que é um grande sucesso Na nossa cidade Muito obrigada a você Gente, essa é a rua Que você está vendo Eu acabei de mostrar aqui Aqui na comunidade Gilberto Mestrinho Aqui no bairro Grande Vitória Zona Leste de Manaus Com várias situações ocorrendo Ou seja, muito buraco Lodo Muito lixo E olha Muita gente insatisfeita Com toda a situação da rua Márcia Inacreditável Olha A gente olhando assim Dá nem pra imaginar Que vai haver tanto lixo acumulado Na frente da casa dos moradores Dessa rua E eu realmente Junto com os moradores Desejo que seja resolvido O mais rápido possível Porque como eles falaram Ninguém merece passar um Natal Com essa lixarada toda Na porta Aí não dá Ninguém merece passar dia nenhum Patrícia Com essa lixarada toda na porta A gente manteve contato Com a Secretaria Municipal de Infraestrutura E a Semif informou pra gente Que a rua Curitiba Que fica lá no bairro Gilberto Mestrinho Onde a Patrícia acabou De trazer as informações Está na programação Pra receber um mutirão De serviços básicos Pros próximos 20 dias Então todo mundo aí Da rua Curitiba No Gilberto Mestrinho Conta aí Até os 20 dias Não aconteceu nada Manda de novo o recado pra gente Que a gente vai aí outra vez 12h17 Vamos lá você que tem Do outro lado Que chegou a hora Em definitivo Em definitivo Do quadro Na minha casa agora A gente volta em definitivo Com o Emerson Santos Que está fazendo a festa Eita Emerson Tu está é bem né Emerson Bem acompanhado Com a meninada Emerson Oi Márcia Alô meu povo Curumis e Cunhantães Ei Márcia Todos de MEI Todos Todos de MEI Todos Mostra Pega a Rui Todos de MEI Olha aí ó É E cala a boca cachorro Cachorro latido gente É isso aí Agora vem comigo Tem muito cachorro também Como é que é Que a senhora gritou ali Tem a O que que é A Márcia agora é Pai da multidão Quem? Ei o Emerson É isso aí Eu vou entrando aonde Eu vou entrando primeiro aqui Cadê o povo daqui Cadê Vamos entrar aqui na sua casa Deixa eu ver aqui na sua casa Estamos ao vivo No programa da comunidade Você está só se assistindo aí né É Qual o seu nome? Oswaldo Sr. Oswaldo? É Ah tá certo E o que que tem pra comer aqui Cadê o povo aí? Tá tudo dormindo Chama esse povo aqui O que que nós temos aqui na panela Temos um arrozinho Pega Rui Um arrozinho aqui Nós temos também Ah Esse arroz é o melhor Viu? Esse com cebolinha Esse é o melhor Viu? Hum Cheirinho Maravilhoso Aí uma bananinha também O que que vai ter de almoço aqui? Frango, peixe O que que vai ter de almoço? Peixe Peixe, peixe o que? Tabaquinho Cadê? Ah já tá assado aí o tabaquinho Olha que maravilha Olha que delícia Cadê minha colher gente? Olha a cabeça Olha que maravilha Tem um salzinho Tem um mamão também Vamos comer com mamão Olha o pão Olha o pão gente Esse é o pão manual Viu? Aquele pão que é feito no pé Esse aqui é feito no pé né? Esse é o delicioso Esse Esse é o maravilhoso Viu? É Uma manteiguinha Vai que vai hein? E olha gente Nós já estamos chegando No mês de dezembro Então já temos aqui Uma árvore de natal Olha aí Atenção Você dos próximos Na minha casa agora Eu vou procurar Alguma coisa de natal Tem uma árvore de natal aqui E tem gente aqui nos quartos também? Tem? Tem Tem? Já veio aqui Tem gente Bora gente Sai aí gente Bora Bora gente E esses curumins e cunhatãs São todos seus? Não Não tem nenhum Não Tem não né? É o seguinte Eu quero saber da senhora Valendo um bolo delicioso Do bolo caseiro Que também vai ter pizza Também lá no bolo caseiro Esse bolo que está vindo aí Que sensacional A gente está trazendo para a senhora E eu gostaria de saber da senhora Qual é a senha de hoje? Salada de A receita hoje A receita de hoje Qual é? Salada de tabulim Tem certeza? Tem Ela ganhou gente Ganhou Ganhou aqui essa delícia aqui Do bolo caseiro Obrigado pela audiência Tá bom? Obrigado mesmo Vamos, vamos Curumins e cunhatãs Eita Não vão derrubar O Pega Rui Eita É muita criança gente Vamos lá E é o seguinte Tem outra casa Cadê outra casa aqui? Cadê? Cadê? Vou lá Então corre Vem comigo Olha o cachorro Cala a boca cachorro E é me mordendo Tudo bem com o senhor? Tudo bem Ei, cala a boca cachorro Cala a boca Gente, é muito cachorro É cachorro e criança Tudo bem? Cadê? Quem é aqui? Tudo bem? Tudo ótimo Qual o teu nome? Fran Cimeire Qual o teu nome? Valderney Ei gente, vocês viram o cachorro E me mordendo, né? Cadê? Quem é que está aqui? Oi? Oi, quem é que está aí? Tem mais gente aqui? Como é que é? Estou tomando banho Estou tomando banho? Ah, tá, tá certo Aqui nós temos Vamos lá curumins São todos seus filhos? São os vizinhos São os vizinhos Olha aqui, tem banana Tem abacaxi Tem o pão Gente, esse pão é o melhor, viu? É o pão manual É o amassado no pé, viu? Dá até manteiguinha ainda É a manteiga de caixa Agora, Alassi Olha a manteiga de caixa Alô Agora, Ivan Olha aí, essa manteiguinha Dura aqui, dois anos, né? É, um mês aqui Um mês? É Sério? São muito filhos Meu Deus do céu Raja manteiga, hein? Aí, aí, tudo bem? Gente, valendo Um bolo do bolo caseiro Deliciosíssimo Qual é o nome da receita de hoje? Salada de tabule Salada de tabule Salada de tabule Tem certeza? Ganhou! Ganhou aqui essa delícia Até de um pedaço pra mim Obrigado, tá bom Obrigado Obrigado Agora vamos, vamos Me dançando Agora vamos Porque nós estamos indo Isso, nós estamos indo Pra última casa Aqui estamos Na Zona Sul Aqui no Santa Luzia Aqui no Prosa Mi E deixa eu correr Deixa eu ir lá Deixa eu subir aqui Deixa eu ver Onde nós vamos chegar aqui Aqui na casa Cadê a casa do nosso telespectador? Deixa eu correr Pega o Rui Cadê o Rui? Vamos chegando Ah, vamos chegando Vamos chegando Vamos chegando Aqui na casa do nosso telespectador Que assistiu o programa da comunidade É muita criança, né? Eu só te digo uma coisa, viu? Todos da MEI, viu? Todos de MEI Todos de MEI Eu tô assistindo agora, mas É, você assistiu agora, né? É, tá certo Cadê a casa? Cadê a casa do nosso telespectador? Cadê? Onde é? Deixa eu entrar aqui na casa De mais um telespectador Do programa da comunidade Rapaz Tudo bom? Eu tô fora de forma Tudo bem? Tudo bom Qual teu nome? Francisco Qual teu nome? Pedro Qual teu nome? Pedro Pedro Pedro, Pedro Teu filho Qual o seu nome? Maria do Carmo Maria do Carmo O que tem pra comer hoje? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver Nós temos aqui Olha só Uma canja É canja? Uma canja É canja Canja Nós temos aqui umas canja Nós temos aqui arroz Alô Cadê o? Pega o Rui E aí, pega o Rui Olha só Tem arroz É muita criança aqui Gente, valendo Uma cesta Essa cesta do café da Anaísa Olha que delícia Olha só que maravilha Aqui, ó Quero saber o seguinte De vocês Qual é o nome? Qual é a receita de hoje? É a receita tabule Hã? Tabule Salada de? Salada de tabule Tem certeza? Tem Então pronto Ganhou Cadê pra quem é? Ganhou Daqui a pouco eu venho comer um bolo de milho aqui Viu? Pode vir E obrigado pela audiência Continue assistindo o programa da comunidade de segunda À sexta-feira Tá bom Obrigado pela audiência Viu? Obrigado mesmo Agora é o seguinte, telespectador Deixa eu falar com você um pouquinho aqui Sobre fé Você que às vezes diz que vai dar certo com todo mundo Mas não vai dar certo com você Que tudo vai ser de bom pro teu vizinho do lado Que você olha e diz assim Ah, ele tá bem e eu tô ruim Sabe o que você faz? Você tem que pegar e abrir o seu coração E dizer assim Não, vai dar certo na minha vida Sim É ter fé É ter esperança Sabe a frase? Que a última que morre Pois é Então não perca a esperança Não sei o que você está vivendo E não sei o que você está passando Mas tenho certeza absoluta Que a fé Pequena fé que você tem no seu coração Vai florescer Tá bom? Um grande abraço a vocês Crianças, curumins, cuentães Vão ficando por aqui Tchau E é o seguinte Vão ficar um intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta No programa da comunidade Vão ficar um intervalo comercial E aí E aí E aí E aí